Toda vez que o salário cai na conta, Nancy faz os cálculos do valor total que tem que pagar. E haja boletos. Luz, que está aqui, ó, luz, estava vindo, é, 74 reais, agora está vindo 174. Água, água, vinha 60 e pouco, está vindo agora 120. Para quem ganha apenas um salário por mês, fica difícil manter tudo em dia. E ainda tem os gastos com remédios, que pesam no orçamento da aposentada. Só de remédio vai 600 e poucos reais. Assim mesmo tem remédio que ele só vem 15 comprimidos. Quer dizer, eu tenho que em um mês comprar mais outra caixinha de remédio. Inflação, taxa Selic, juros altos, são tantas expressões usadas pela economia que deixam o consumidor confuso. Mas que estão diretamente ligadas aos gastos e despesas mensais. A taxa Selic é o nome que o Banco Central deu a taxa básica de juros na economia brasileira. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela que determina quanto os bancos vão cobrar, em tese, quanto os bancos vão cobrar pelos empréstimos, as financeiras, as empresas que vendem bens a prazo. Então, esse é o principal ponto entre a Selic e o consumidor. A gente sente os efeitos da Selic cada vez que ela aumenta, quando vai comprar, quando pretende comprar alguma coisa financiada. E a alta tem sido recorrente, desde o mês de março de 2021, quando passou dos 2% para 2,75%. Em agosto de 2022, chegou a 13,75%. E este valor se mantém atualmente. O governo dispõe de alguns mecanismos para tentar controlar a inflação, que é um problema econômico grave, um problema que afeta as pessoas, sobretudo as famílias de baixa renda, os preços sobem continuamente. Aí o governo usa essa taxa, por meio de instrumentos que ele tem, para controlar os preços. Partindo da ideia de que juros mais altos acabam provocando uma redução da demanda, reduzem o nível da atividade econômica, melhor dizendo. E aí, com as pessoas comprando menos, os preços caem. Então, tudo que está por trás desse aumento da Selic ao longo desses últimos meses, está relacionado ao aumento contínuo dos preços. A taxa Selic é um importante indicador de vários setores da economia brasileira. A cada 45 dias, representantes do Comitê de Política Monetária se reúnem para discutir vários assuntos relacionados à inflação. E também decidem se a taxa sobe, desce ou se mantém estável. Para os próximos meses, há uma indicação expectativa de que haja uma redução. O cenário econômico apresenta variações e pode mudar diante dos mercados nacional e internacional. Por isso, é importante que o brasileiro economize para evitar o endividamento ou um desequilíbrio entre renda e gastos. Se aprovada a nova âncora fiscal, se a guerra na Ucrânia acontecer o que eu espero, que é uma pacificação, o fim da guerra, vamos dizer assim, é possível que nós tenhamos um cenário mais tranquilo e que a Selic comece a reduzir a partir de meados desse ano.